Aninha, tá de boa Aninha? Oxê, fazendo canetinha Eita, e se balançando na retompaia, de boa Como é que é? A canetinha é como? E a boquinha de peixe? O peixinho é como? É assim a rana, a canetinha, a careta A boquinha de peixe é como? Ai, o jovelhinho foi raninha Eita E minha neném gosta de jogar uma bolinha Deixa eu tirar a bolinha pra ver se tu chora Tira aí Cadê a bola? Oxê, ela quer, toma de volta Oi? Ei, Aninha, fala um pouquinho de peixe O que é peixe? Eita, o beijinho é como? Como é que manda o beijinho? O beijinho manda como? Como é que manda o beijinho? Como é que manda o beijinho? Fala a caretinha pra quem tá assistindo Caretinha É, é a caretinha Você vai lançando de boa, raninha? Abra, abra, abra Tata 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 Uh